Fala galera sejam todos muito bem-vindos no canal Silvio Segredos Oficina no vídeo de hoje pessoal estamos aqui com Agile limpeza de corpo de borboleta trocar a tampa de válvula correia dentada bomba d'água engrenagem do vidro branquinho lá de baixo é uma geral pessoal amortecedor coxinho batente do amortecedor as coifas ali né o centralizador as buchas aqui com aquelas da ponta do estabilizador aqui também eu fazer vídeo pessoal vou ver se eu faço vídeo de tudo isso pra vocês tá eu quero mostrar algo especial aqui que é o corpo da borboleta olha a sujeira que tá isso aqui aqui dentro pessoal e olha só e essa sujeira vai se formando ali dentro e prejudicando o fechamento da borboleta tá então o carro faz uma leitura errado da injeção porque ele tá acusando que tá um pouquinho mais aberto a borboleta e é prejudicial a injeção eu vou trocar essa tampa uma das coisas que eu vou trocar essa tampa aqui de válvula é por causa disso aí aqui dentro vai se acumulando muita sujeira aqui dentro tá e vai entupindo o respiro do motor às vezes quando entope muito mesmo começa a vazar óleo por tudo pessoal aonde tiver retentor onde tiver uma junta mal colocada o cárter colado ainda é mais difícil fazer no cárter mas retentor de retentor do volante aquele que fica entre a caixa e o motor começa da vazamento lá vaza no retentor aqui do comando vaza no retentor lá de baixo do virabrequim em alguns casos mais graves assim né a vareta do óleo pessoal salta para cima silvio o porquê que dá isso aí no carro o porquê que acontece isso aí o motor pessoal quando ele tá em funcionamento tem um nome que se fala em inglês só que eu esqueci agora o nome se fala lá em inglês tá é o motor fica girando né virabrequim fica ali girando já vai gerar uma força centrífuga ele fica assim né e esse próprio girar aqui já vai dando um vai gerar um vão uma pressão lá dentro entre os anéis o anel do pistão é assim né ele tem aquela fenda aqui são o anel da compressão vai o primeiro o anel raspador do óleo vai embaixo e o anel do óleo fica embaixo então são três fases tem um anel tá cada anel tem uma abertura quando dá explosão na cabeça do pistão pessoal uma parte dessa compressão dessa explosão que deu aqui em cima que deu aquela aquela compressão aqui para empurrar o pistão para baixo assim aquilo ali passa entre os anéis e vai para o cárter tá então imagina quatro pistão a 3.500 rpm numa viagem 3.000 rpm né alguns carros vão aquilo sempre girando e empurrando compressão lá para baixo no cárter bom então aquilo vem e volta pela tampa que vai ter que ter uma saída senão o motor explode né entre aspas assim não uma explosão de explodir no meio mas iria encher tanto aqui de compressão dentro do motor que iria explodir aqui ali é o problema é o problema que dá quando salta a vareta de óleo em alguns casos é a tampa do óleo encaixada a tampa do óleo salta fora também então esses gases que se formam lá dentro do motor sobe por aqui assim pelo cabeçote vem por essa mangueira aqui que o respiro do motor e sai lá na no coletor de e é queimado no coletor de admissão né esses gases ele polui o meio ambiente na atmosfera então eles não querem que largue esses gases para fora do motor então tem que ser queimado aqui ó e o próprio vácuo que se forma aqui na na admissão já ajuda a puxar esses gases essa pressão que está se formando lá dentro do motor já vai ajudar para vir queimar e o óleo quando ele fica quente ele fica tão quente que se transforma em vapor em gotículas né então ele evapora e vem por aqui só que isso aí o deu certo o alguma parte fica aqui na tampa né quando ele pega na tampa ele ele resfria né e se transforma em óleo de novo e volta para o motor né só que outra parte sai por aqui né e é queimado só que isso aqui gotículas que vem de óleo fica condensado né o óleo entre condensação e o óleo fica condensado e vem para cá tem uma outra pecinha que o pessoal coloca aí tem um copo assim de alumínio com duas mangueiras eles ligam aqui ligam nesse copo tá e o óleo vem em vapor para condensado né para esse reservatório de alumínio ali tem uns filtrinhos negócio que resfria um óleo e ele ping fica na caneca pessoal entendeu daí acaba com essa sujeira que tem aqui no no corpo de borboleta não teve na tbi que é o outro nome também lá que tem inglês como é que é óleo oil cat cat cast aí eu não lembro agora o nome mas eu dei eu deixo na na descrição do vídeo eu deixo lá o nome tá então agora nós vamos tirar esse corpo de borboleta aqui para limpar soltar tá isso aqui eu não só torcer para o lado não vou tirar fora agora depois eu tiro aqui para soltar alguns vai ter uma esse aqui não tem mais mas vai ter uma travinha amarelinha tipo essa aqui assim ó só puxa a travinha e puxou a trava e empurra daí sai ó saiu fora tá então para tirar o corpo uma torx 30 pessoal eu quero ver se eu compro esse aí para colocar na ranja pessoal aquele copinho aí o condensador de óleo aqui para evitar esse tipo de problema aqui na pb eu vou comprar na no aliexpress tem para ver isso aqui e 4 parafusos e aí e eu bordo que tá bom não sei né porque não tem que se eu trocar Olha lá a sujeira lá dentro Podre, podre Olha aí embaixo Olha aí Esse aqui tu pega e abre aqui assim Olha lá Que baita sujeira lá por dentro pessoal Como que o motor vai trabalhar redondinho Não tem como Se consigo iluminar melhor aqui Podre, podre, podre Tá A sua lanterninha aqui pessoal Comprei no Aliexpress também Muito boa, tá Pra te iluminar assim Comprei duas Comprei essa aqui maior e uma outra menorzinha Pera que eu vou mostrar pra vocês Ó Comprei uma maior e uma menor Daí a vez que essa aqui descarrega Eu tenho essa outra pra ir trabalhando Porque isso aqui não é pra aquele serviço Assim que tu vai levar uma, duas, três horas tirando uma coisa Ela vai ficar ali ligada Não fica, não aguenta Mas por exemplo Quer iluminar ali pra olhar um vazamentinho Uma coisinha rápida Ela é muito boa, tá Pessoal Pessoal, minha voz tá meio abafada Porque eu tô de máscara, tá Eu vou usar esse cara 80 aqui Isso aqui é muito bom pra descarbonizar Mas por acaso se não quiser comprar o cara 80 Pode lavar com gasolina também Tá E aqui ó Vou ver se eu consigo deixar travada A borboleta aberta Com esse plástico aqui Ó Ele vai me facilitar Pra não ter que tá botando a mão nesse produto aí Que eu não gosto Um pincelzinho também Infininho, né É bom Dar uma borrifada aqui pra ir já agindo Aqui fala que tem que agitar antes de usar O bom é usar a luva também Até sem luva aqui Não as luvas acabaram A gente passa lá, ó Já vai limpando O produto é bom Chega daquela travada, né O produto é bom Pincelzinho limpa mais um pouquinho mais rápido Pra não gastar tanto O produto Isso aqui tá bom Aqui tá O produto é bom Até assim ali está bem encrostado lá em baixo mesmo esfregando lá está ficando ruim tirar vou passar para baixo um pouquinho o cheiro disso aqui eu não gosto por isso que eu uso máscara uma máscara boa eu uso aqui aquela que tem um filtro de cada lado no rosto o cheiro é muito forte muito desagradável esse cheiro bom pessoal vou terminar de limpar aqui depois eu mostro isso aqui não tem vai ter que pegar o pincel e ir raspando esfregando e passa aqui não saiu bem a máquina tem que entrar lá em baixo ainda olha lá as manchas pretas esfrega de novo depois não precisa enxaguar com nada só o próprio produto passa depois de limpar aqui a beira da borboleta borboleta também né tem aqui isso aqui é plástico viu pessoal isso aqui é plástico e não não machuca ali a borboleta não vai enfiar ferro aqui que tu vai arrumar um problema para ti olha lá olha lá como ficou agora olha o outro lado ainda vamos ver aqui a diferença do lado para o outro eu vou terminar de limpar aqui depois eu vou voltar pessoal finalizei a limpeza do outro lado do corpo da borboleta aqui né do outro lado da borboleta agora eu limpei por fora vou enxaguar aqui para vocês verem passar o por último aqui né esfreguei tudo por fora com o pincel outro passo depois do produto assim ó ó tudo limpinho ó a borboleta ficou bem limpinha o corpo ficou bem limpinho tá lembrando né que pode alguém reclamar mas tem que ir um negócio ali qual é plástico pessoal qual é específico para desmontar o carro por dentro cuidar para não soltar a borboleta de soco tá outra coisa não mexer no corpo de borboleta lá com a chave da ignição ligada né olha pessoal a diferença que ficou ó aí ficou novinho agora o corpo vai trabalhar a borboleta vai trabalhar certinho na abertura aí do no corpo aqui né na volta né vai vedar direitinho depois com o scanner eu faço um ajuste de borboleta nele tá pessoal ó ó agora eu vou colocar no lugar e essa parte aqui tá tá pronto vou deixar dar uma evaporadinha né que ele evapora né só um planinho aqui não vou dar ar porque senão espalha demais aqui na tendo a oficina isso aqui tá aí tá aí uma baita diferença né pessoal vamos colocar no lugar já vamos colocar no lugar já pessoal aqui eu pensava que aquela mangueirinha aqui ó ah ia ligado no corpo né mas não vai no corpo ela vai lá na vai na TDI vai na vai no coletor de edição mas se eu não tivesse mexido nela lá ó não tinha achado defeito lá aqui a dela quebrada o pessoal aquele óleo que entra e fica acumulado no corpo ele não fica só acumulado no corpo viu ele vai carbonizando também as as válvulas mas ele fica lá por dentro também o motor vamos lá ó 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 Só um aperto Firmezinho aqui né galera Não precisa exagerar Então depois pra soltar isso aqui Pensa numa bronca De soltar isso aqui Ó Viu que eu puxei pra cá Como não tem a trava Já puxei com a mão Já ficou travadinho Ainda não tem perigo de cair fora Tá galera Nessa parte aqui tá prontinha já Depois claro É só montar a parte dos filtros aqui né Olha o estado Olha como ficou agora A diferença né pessoal De antes e agora né E pra soltar essa outra Isso aqui ó É só levantar Só puxar Ó Essa peça aqui serve pro MAF Ó Funcionar melhor Daí tem menos Pelo que eu entendi Tem menos vibração Quando o coletor de admissão Puxa aqui né Aquilo ali ajuda A Equalizar A entrada de ar Assim tá Não ficar muito Não atrapalhar o MAF Porque o MAF É muito sensível Ó pessoal Esse aqui é o MAF Ó Entendeu Então aquela peça lá Vai aqui Vai Vai aqui ó Ó Tá bom galera Tchau